É, no momento, desde, tipo, não ter dinheiro pras coisas, até tudo, tudo mudou. Quando eu vou numa padaria, sempre vai ter alguém que me conhece, sabe? Tipo, ah, é a menina rica. E é muito legal, tipo, é muito gratificante, sabe? Mas em vez que eu só queria ser eu, sabe, normal, poder zoar com as coisas, sabe, normal. Vai ser... Tudo bem com vocês ou não? Ó, essa vai ser, talvez, a pior entrevista de todos os tempos. Porque foi a única pessoa que eu não consegui conversar atrás do palco. Então, se preparem. Eu mesmo convidei essa pessoa que ela me intrigou. Ela tem alguns problemas muito sérios na vida dela, sim, vocês vão perceber, são problemas sérios. E ela tem chamado a atenção e eu não sei categorizar o que vai virar a entrevista. Estou falando sério, não sei. Então vai ser uma experiência nova para todos nós. Talvez você não saiba quem é essa pessoa, mas é a pessoa que pode mais te irritar numa entrevista, eu garanto. Ela vai entrar agora. E eu nem vou falar o nome dela, deixa que ela mesma fala, que ela dá conta de falar tudo e ela resolve todos os problemas dela. É uma tal de uma milionária aí. Uma salva de palmas para uma herdeira milionária aí. Aí, ó, corta no meio, moço. Eu quero que corta no meio. Como que você chama? Ou o seu nome, ou o que o seu pai colocou em você? Cela, primeiramente, muito obrigada pelos elogios. Nossa, fiquei, me senti muito bem em chegar aqui agora. Você estava mal, então? Por isso você começou a ficar bem ou não? Não, é porque as suas falas, né, constrangem os convidados. Mas tudo bem. Qual que é a crise existencial que você está passando hoje? Bom, primeiramente, não tem um heliponto aqui, né? Eu cheguei e tive que ir pindo de Porsche. E ainda deixei a chave com alguns dos seus funcionários, né? Eu acho um absurdo uma estrutura dessas não ter o mínimo, né? Com certeza, né? É senhora ou senhorita? Senhorita. Tá. Quer me perguntar alguma coisa, senhorita herdeira? Ah, está vendendo ainda o estrogonofe de 5 mil reais? É mais do que o seu pai pode pagar? É pra dar pro meu cão, tá? É pra dar pro meu cão. É mais do que o seu pai consegue pagar? Muito. É muito menos, né? Seu pai acabou o dinheiro dele. O que você vai fazer? Morreu e acabou o dinheiro e está endividado. Então eu vou atrás do meu vô. Meu vô, ele tem 98. Tipo, meu vô por parte de mãe. Também tem dinheiro. Claro que não é aquela coisa. Tipo, é um patrimônio de um bi, de dó. Então não é tanto, mas a gente consegue viver com pouco também. O que é que te tira do sério? Pobre. Pobre me tira do sério bastante. Viu que quem riu não é pobre, né? Porque o pobre, ele ficou puto. Ele ficou... Ó, e ainda tem uns pobres que estão rindo pra dar uma disfarçada agora. Mas é tipo isso, entendeu? O pobre me tira do sério. Fala em bigo, talba. Cara... Gente, pra que que eu vou ter esse convívio? Eu vi que tu vai ser candidato, né? Que tu vai acabar... É... Vai ajudar. Eu achei que você poderia fazer um negócio pra acabar com os pobres. Dar seu dinheiro, sei lá. Pra também ter um pouco de melhora, né? No ar. Já ajuda, né? Até na poluição. Sim. Poluição se mora. Vamos dar o nosso. Vamos dar o meu e o seu. Eu não quero ser política. Política é trabalhar pra caramba. Eu não gosto de trabalhar. Então, me abstenho. Você já escreveu algum livro? Como ser o rico que não suporta os outros? Algum tipo de livro assim? Não, eu acho que a maioria das pessoas é assim que nem eu. Então, pra que que eu vou escrever, né? Eu acho que também daí teria muito trabalho, né? E eu tenho muitas viagens pra fazer, muitas coisas. Não dá tempo. Você quer casar? Com um bilionário. Bilionário, né? Tô no processo. Eu achei um... Tô estudando um pouco pra ver se é ele mesmo. É um personagem, gente. Você consegue... É que tem gente que ainda não deve ter entendido. Tem umas pessoas que têm dificuldade de entender a personagem. E é uma personagem, gente. Daqui a pouco eu apareço. Então, antes de você voltar pro personagem, fale pelo menos uns dois minutos. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Seu nome é Marcela. Meu nome é Marcela Eduarda Loves. Eu venho de Carazinho, uma cidade do interior. E eu vim pra cá, pra São Paulo sozinha com 17 anos. Então, a minha história é bem diferente da minha personagem. Tipo, meu pai nunca foi herdeiro. Nunca foi rico. Meu pai é pintor. E a minha mãe tem uma loja de camelô. Então, a minha história é bem diferente. Também. Quando começou esse personagem? Um ano atrás. Um ano atrás e esse sucesso todo. Gente, brincadeira. É, agora personagem é um pouco foda. É tipo entidade. Sai, volta, sai, volta. Brincadeira. Não, mas começou um ano e dois meses atrás. Em março eu postei meu primeiro vídeo dizendo que meu pai deu um helicóptero pro meu irmão e pra mim só uma Porsche. E eu nem sabia quanto custava um helicóptero. E eu nem sei, tipo, assim, de onde eu tirei essa ideia, assim, sabe? Mas... Mas foi o quê? Foi uma crítica? Foi uma zoeira? Você copiou alguém? De onde que saiu? Quem que fala essas merdas? Quem que fala isso pra eu copiar? Tipo, se tivesse existido tu, se eu tivesse te conhecido antes, eu conseguia imitar um pouco. Mas não tinha ninguém, entendeu? Brincadeira, brincadeira. Eu não consigo. Não, você não vai falar que você tava me copiando, não. Não, 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 não. Não, aonde foi o gatilho, assim? O gatilho foi... É, tipo assim. Eu tô ali na internet de boa. Sou pobre, fio de pintor. Tô lutando na vida. Sim. Aí do nada, a ideia é brilhante. Foi porque, assim, quando eu me mudei pra São Paulo, eu fui estudar numa escola pública. E eu ia lá pra comer, porque eu não tinha dinheiro pra, tipo, fazer mil refeições no dia. Não tinha dinheiro pra pegar transporte, não sei o quê. Então eu ia... Vocês tão confiando na conversa? É que, sério, é que não dá pra confiar muito por causa... É por causa do meu estereótipo. Vocês vão entender. E aí eu estudava nessa escola e como eu vim do Sul, todo mundo no Sul, minha cidade é pequena e todo mundo conhecia... Qual que é a cidade? Carazinho. Carazinho tava debaixo d'água. Não, graças a Deus não. E muito lindo o seu trabalho. Inclusive, eu ajudei. Enfim. Aí eu tava... Gente, eu já... Escola pública, né? Que eu vi perdi aqui. Sei lá, já voltou. Não, brincadeira. Mas, enfim, eu tava lá na escola pública e eu ia lá pra comer e tudo mais. E todo mundo achava que eu era rica. No Sul, todo mundo sabia da minha realidade. Todo mundo sabia das poucas condições que eu tinha, de tudo mais. E quando eu vim pra São Paulo, era como se eu fosse um ET. Tipo, todo mundo ficava... Nossa, por que que tu tá aqui? Por que que tu não vai pra uma escola de ricos, sabe? Por que que tu loirinha tá fazendo aqui? E muito pelo meu estereótipo, sabe? Eu entendo que o meu estereótipo gera já isso nas pessoas. As pessoas não vão achar, não vão ter empatia por mim, sabe? Quem que... De verdade. Sério. Quem que vai ter empatia por uma loirinha, sabe? Que não sofreu tanto na vida. Alguma vez deu vontade, assim, de parar com isso? Tipo, com a personagem? Algumas vezes sim. Eu acho que mais esse ano. Porque meio que às vezes tem dias, por exemplo, que eu não quero ser a personagem. Sabe? Tipo, eu quero só ser eu. Tem dias que é chato ser a personagem. Porque ela é uma pessoa chata. E tem dias que eu quero só estar com a minha família. E a minha vida mudou muito de um ano pra cá. Eu não sei quanto tempo a tua vida mudou. De 2018 pra cá. De 2018. Tipo, a minha vida mudou em um ano. Então, eu acho que eu não consegui administrar algumas coisas, sabe? No momento... Desde, tipo, não ter dinheiro pras coisas. Até... Tudo. Tudo mudou. Quando eu vou numa padaria, sempre vai ter alguém que me conhece, sabe? Tipo, ah, é a menina rica. E é muito legal, tipo, é muito gratificante, sabe? Mas em vez que eu só queria ser eu, sabe? Normal. Poder zoar com as coisas, sabe? Normal. E aí parece estranho. Mas eu agradeço muito. As coisas.